Olá, dirijo-me a todos os meus colegas servidores públicos do Brasil todo, numa data especialmente importante. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização pelo Serviço Público e eu venho fazer aqui a minha manifestação e deixar minha mensagem para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Morelli, Servidor Público Federal, concursado do IBAMA e tenho uma história que, se alguns conhecem, a grande maioria não conhece. Em 2012, eu autuei um cidadão por pesca ilegal, cumprindo estritamente o meu dever funcional. Há seis anos após, esse cidadão elegeu-se presidente da República e um dos seus primeiros atos, numa perseguição explícita e sem menor constrangimento, exigiu que eu fosse exonerado do cargo em comissão que eu possuía à época e que eu exercia com toda a minha dedicação. Pois bem, a depender ou se dependesse dessa pessoa, eu seria exonerado do serviço público, demitido. Entretanto, a instabilidade, a instabilidade hoje, tão criticada por setores que desconhecem a situação do servidor público, foi que me garantiu a minha permanência no Serviço Público Federal a despeito da perseguição que havia contra aquele servidor que estava simplesmente cumprindo o seu dever funcional. Pois bem, baseado nessa história, eu acredito que vários outros colegas têm histórias semelhantes e é baseado nessa história que eu venho aqui reafirmar a importância da autonomia e da estabilidade do servidor público federal justamente para que ele se proteja de desmandos e às vezes das ingerências políticas que estão sujeitos no sistema político brasileiro. Pois bem, aproveito essa mensagem, essa fala para parabenizar a Frente Parlamentar pelo Serviço Público o movimento Servir Brasil, que atualmente é liderado pelo deputado professor Israel Batista ao tempo em que parabenizo também todos os servidores públicos do Brasil e peço que se unam contra essa tentativa de desmonte do Serviço Público Federal. O meu abraço, até!